A florescência é a capacidade de uma substância emitir luz quando exposta a radiações ultravioletas ou quando expostas a uma nómada de luz negra. Isso acontece porque a radiação absorvida, que é invisível ao olho humano, se transforma em uma luz visível com o comprimento de onda maior da radiação incidente. O meu experimento é o do líquido fluorescente. Nele contém água e uma farra de marca texta amarela. Tem algumas coisas que são invisíveis ao olho humano, mas quando entram em contato com a luz ultravioleta, elas acabam se tornando visíveis com o comprimento de onda maior, que é o caso da marca texta amarela. Meu nome é Luma e eu vou falar sobre a fosforescência. A fosforescência é a capacidade de uma substância emitir luz quando entra em contato com a luz ultravioleta. Isso acontece por conta da sua estrutura especial, que faz com que os aléteres se siquem, gerando maior comprimento de onda. O meu experimento é a fotografia invisível. E pra ele a gente vai precisar só de uma marca texta, e a gente vai fazer um desenho em qualquer lugar da pele. Aí você vai apagar o desenho, ó. Não dá pra ver nada. E aí quando você coloca a luz, vai aparecendo os negros surpreendentes. Oi, meu nome é Lívia e eu falo sobre a fosforescência a causa da produtividade de lágrima. Nesse experimento a gente usou, utilizou um copo d'água, uma carga de canetinha marca texta amarela, um comprimido é prevescente encontrado em farmácia, óleo de cozinha e recipiente de preferência álcool e transparente. Primeiramente a gente vai adicionar a carga da canetinha marca texta amarela e incluindo um copo d'água, vai adicionar o recipiente e seguida vai adicionar o óleo. A gente vai esperar uns 10 minutos ou mais, até que as duas das cutículas de álcool estão presentes na camada de óleo, desde uma camada de água. Nesse experimento, forma as duas camadas, como a gente sabe, agora não se misturam. E aí a gente vai adicionar o comprimido é prevescente. E... Nossa... Isso ocorre, porque quando a gente adiciona o comprimido é prevescente, é liberado o gás carbônico, e como ele é mais leve que a água e o óleo, ele tende a subir, levando com ele, e... múltiplos de água. Na hora que ele chega à superfície, o gás evapora, e a água tende a descer de novo por ser mais tensa. Esse experimento é para a detecção de um micro-organismo na pele humana. Nesse dia a gente usou carga de macateça amarela e álcool em gel. A gente vai fazer um teste com a professora, e ela vai colocar o álcool em gel, com carga de macateça, na mão, antes de lavar a mão. Com a mão suja. E ela vai colocar na mão supravioleta. E aí tudo isso que está florescente, são os micro-organismos que tem na mão dela. Aí agora a gente vai pedir para ela lavar a mão. E ela vai passar o álcool em gel de novo, para ver se limpou a mão. Como vocês podem ver, a mão dela continua suja, porque às vezes a gente acha que limpou a mão, só de lavar a mão vai sair todos os micro-organismos. É necessário utilizar um sabão, ou um detergente para limpar melhor, porque só a água não limpa. A gente acha que está limpo, mas está cheio de micro-organismo. A gente conseguiu visualizar os micro-organismos da professora graças à bioluminescência, que ela é responsável pela produção e emissão de luz em organismos. Esse organismo a gente pode citar como os lagalumes, os organismos de ambiente marinho, e no caso dos experimentos, as bactérias dos pontos. E a série dos organismos é o que a gente produz a endosferina, que é um pigmento que reage com o oxigênio, que acaba emitindo a luz. E a aceleração também está presente a luz ferasa, que é uma enzima catalisadora, ou seja, ela acelera o processo para ver em tudo. Esse experimento é o rango de zumbi, que nada mais é que uma moeba fluorescente. Para fazer essa moeba, a gente utilizou água boricada, cola de sopor, um carbonato de sódio, um colorante alimentício e carga de macateço. Primeiro a gente vai colocar em um becker água boricada e o bicarbonato de sódio e a carga de macateço amarela. E no outro becker a gente vai colocar a cola de isopor com o forante. E aí depois a gente vai adicionando a boricada aos poucos na cola de isopor, até formar essa massinha, que é mais conhecida como a moeba. Eu falava um pouco sobre as aplicações da fluorescência. Ela pode ser aplicada em vários quesitos, como, por exemplo, em perícia, na qual eles utilizam a luz ultravioleta para detectar seme, sangue, DNA. É utilizado também em questões de obras de arte para ver se a obra é falsa ou verdadeira. Tem uma tinta que ela contém no pigmento, parecido com a carga da caneta marca texto. E como ela é exposta à luz ultravioleta, acaba emitindo, detectando que o quadro é falso ou não. É utilizado nos hospitais, para detectar micro-organismos. Como a gente sabe, o órgão do hospital, o lugar do outro incestável, porque é pequeno, é dentro de si. Ele é usado também em questão da LG. Ele tem uma marca, ele fica fluorescente, e atrás tem os esquinhos meio roxos. Eles usam para explicar se a luz é falsa ou não, em questão de, para ver se o pessoal é menor de idade, e eu não. Nós somos alunos do terceiro ano do ensino no Médio Técnico em Alimentos, e é com esse tema pro. A gente ganhou em primeiro lugar na segunda pedra de ciência do campus, com o tema Desengana com Desengana com Desengana. Qual foi a razão que vocês terem escolhido esse tema para o trabalho? Foi apesar do momento ter sido aberto à humanidade, a maior parte do público era jovem. No ano de sempre, a minha idade, a gente se interessa muito pela questão fluorescente, por encontrar alguém que se manifesta, em questão de fássio, e tudo isso. E aí vocês receberam a Bolsa de Iniciação Científica Junior, sempre aqui, por 12 meses. E no começo desse chão, vocês apresentaram esse trabalho para os alunos ingressantes aqui do ensino médio. Qual foi a reação deles? Eles se interessaram? Eu acho que eles se interessaram por ser algo que se destaca bastante, e por ter muita curiosidade. Porque eles já vinham nas traves, e muita curiosidade no lugar, e a gente percebeu o interesse que eles tiveram pelo projeto. Alguns alunos também já tinham conhecido na feira do ano passado, que vieram conhecer a escola, tinham interesse de entrar na escola, então eles vieram conhecer a feira e já tinham... Bom, as nossas orientadoras foram a professora Thais Bonfim, que é uma do campo, e a professora Carla Iuri, com a ajuda da professora Erika Kelly. Meu nome é Kelly Catelano, sou professora aqui no Instituto Federal de São Paulo, no campus Matão, e ao final do ano de 2017, nós realizamos a segunda edição da Feira de Ciências, Arte e Cultura, que foi apoiada pelo CNBQ através da chamada 24 de 2016. E essa chamada proporcionou uma boa mudança no nosso evento. A gente tinha feito a primeira edição em 2016, apenas com recursos humanos e apenas com os alunos do campus. Com o apoio do CNBQ, a gente conseguiu expandir o evento para as demais escolas aqui de Matão, com isso proporcionar o aumento de alunos envolvidos, de alunos atingidos. Nessa segunda edição, nós tivemos 51 trabalhos apresentados, sendo 39 aqui do IFSP Matão, e os outros das demais escolas aqui da cidade que vieram participar conosco da apresentação dos trabalhos também. Nós tivemos uma condição de 31 servidores, entre docentes e técnicos administrativos, que atuaram aí durante mais de um ano para a organização desse evento. Então, os trabalhos, os três trabalhos premiados, o primeiro foi o desenvolvimento da adolescência, com as alunas que na época estavam no segundo ano do curso técnico de Alguém, e durante todo o terceiro ano delas, elas receberam a Bolsa de Iniciação Científica Júnior para poderem aprimorar esse projeto e apresentar aqui também para outros, para um outro público. Então, a gente fez a apresentação desses trabalhos, dos três primeiros, dos alunos interessantes, e foi bastante bacana, assim, o retorno, eles ficaram bem interessados, e a gente acabou despertando a atenção deles também para o evento, já que, a partir do momento que eles ingressam, que eles vão participar do evento. Esse ano, em 2018, a gente organizou a terceira Feira de Ciências, também com o apoio do CEPP, e para o ano que vem, nós vamos organizar a quarta edição do evento também, também com o apoio do CEPP. Quando eles chegam aqui e começam a desenvolver esses trabalhos para a Feira de Ciências, esse final do ano, a gente vê um despertar deles, tanto na área de pesquisa, na área de extensão mesmo, e eles começam a ter mais interesse pelas poses, pelas matérias, começam a aplicar aquilo que eles viam em teoria, na prática, e isso para a gente é muito gratificante e muito importante. A gente quer que eles tenham esse contato para ver que existem coisas além da sala de aula. E é isso, muito obrigada.